Bom dia, minha, oi, bom dia, o que é menino? Qual o problema é que eu vivo? Boa tarde já, minha filha, presta atenção, agora é, olha, eu tô, eu tô feliz, eu tô assim, bestinha, porque eu nunca vi um negócio desse na minha vida, nunca vi. Aqui nos Estados Unidos tem algumas instituições que você pode tá doando o seu carro pra você abater no seu imposto de renda, seu carro tá lá paradinho, sei lá, na garagem, não usa, entendeu, não sei o que que aconteceu, alguma coisa daí, você quer abater no seu imposto de renda, você doa pra uma instituição e eles abatem no imposto de renda. Eu não sabia disso, até pra eu descobrir um local, né, que é o local que eu estou nele, entendeu, essa instituição, pega esse carro, faz uma revisão, coloca assim na frente do carro o valor do carro, se o carro apresenta algum problema, ele coloca também, ele fala também, né, e eu tô passada, porque tem muito carro, não é propaganda, viu, não é propaganda, eu realmente encontrei esse local, eu tô assim, besta. Qualquer carro aqui no estacionamento deles, eles ficam abertos e você pode entrar, você pode olhar ele direitinho, aí se você quiser fazer um teste nele, você pode fazer um teste nele aqui dentro do estacionamento deles, que é enorme, aí você deixa sua carteira lá dentro do office e eles lindam a chave do carro que você quer olhar, né, por exemplo, deixa eu pegar qualquer carro aqui aleatório, tem carro de todo tipo, de todos os preços, entendeu, deixa eu só mostrar pra vocês, peraí. Tem esse carro aqui de 2.850, tem esses outros aqui também, ó, isso aqui, ó, 4.850, ó, ele tá até ali, 84 mil milhas, eles ficam abertos, ó, você entra nele, você, ó, tem até um rasgão aqui assim, ó, você entra nele, você dá uma, uma olhada no carro, você pode pedir pra suspender o carro, você olha o motor, você dá uma voltinha com ele, você vê quanta que é a milhagem, você pode até trazer um mecânico aqui pra avaliar o carro pra você, pra você. geralmente, esse local aqui, muito frio, né, mas como tá me falando, geralmente, as pessoas que chegaram há pouco tempo aqui nos Estados Unidos, por exemplo, já encontrei um monte de gente aqui em Brasileira, né, e quer economizar mais seu dinheiro, quer poupar mais dinheiro, vem aqui, compra um carro mais baratinho, que dê aí pra rodar, pra segurar aí durante um, dois anos, até você levantar, ou até menos, até você levantar o dinheiro do carro, né, que você comprou, você fazer um dinheirinho em cima dele, em cima desse dinheiro que você investiu aqui no, 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 nesse, nesse, nesse lugar de doação, então é uma opção. Agora é aquele negócio, é você comprando já com a consciência, né, que o carro, talvez ele possa apresentar o problema e que eles não vão devolver o seu dinheiro de volta, não é um dealer, né, não é um lugar, não é uma loja que tá vendendo um carro, é um lugar de doação. Vou deixar um amigo de pai, um que apresentou esse local pra, pra ele, né, e ele comprou o carro do filho dele, que era um carro de luxo aqui, ele comprou um carro de luxo aqui, e ele comprou no preço bem baratinho, foi pro mecânico, é bom também, você tem uma reservazinha, pra você trocar óleo, levar no mecânico pra fazer algum tipo de reparo que você precisar, é, as velas, enfim, essas coisas que a gente já sabe, né, porque ninguém nunca sabe, você tá comprando um carro velho, mas esse amigo de pai, a gente tem que dar muita sorte, esse amigo de pai, deu muita sorte, pôr esse carro pro filho dele, entendeu, o carro tá bonzinho, novinho, zero defeito, assim, não precisou fazer quase nada no carro e tá aí, ó, rodando, né, então vou deixar o endereço aqui, caso venha ajudar vocês de alguma maneira. E é isso, meu povo, espero ter ajudado vocês, tá certo, pra quem precisa aí, ó, uma mão na roda, né, dê uma pesquisada aí, na cidade de vocês, no estado de vocês, porque possa ser que vala muita, vala, mas esse é palavrista, possa ser que venha valer, não é mesmo, possa ser que venha valer muita pena, né, vamos ver, né, mas foi realmente o que eu queria passar pra vocês. E vai sair hoje também, à tarde, né, eu vou subir o vídeo pro canal, no dia que eu fui lá no sábado, eu olhei mais carros, né, quando eu descobri esse local, né, e lá eu passo mais informações também pra vocês, né, fica ligadinho que mais tarde tem vídeo no canal. Bom, doitinho, minha gente, pedindo o endereço no telecal, já passei, entendeu, dá pra ter paciência aí, assiste aí os históricos, tudo certinho, não pule não, às vezes você pula os históricos, aí você pede, tá vendo, já passei o endereço, o pessoal daqui só manda o endereço, manda o endereço, já manda. Ninguém aguenta mais não, essa música, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, não sei o que lá, Bruno, 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 é, é todo dia, minha gente, esse negócio, esse filme novo aí, ó, que não é novo mais, o nome do filme, Sofia, que eu esqueci, Encanto. Quem é, Bruno? Eita, é Bruno, todo dia aqui em casa. Ouvindo música de Bruno direto aqui dentro da água. Tu te prepara quando ela crescer, que já tá quase perto, viu, cê? Falta só uns, uns sete, oito aninhos. Tem que te preparar, tu? Apenas. É tu que vai, é tu que vai morrer do coração. Ó, quem é o cozinheiro de hoje, ó, é de quase todo dia, né? Fazendo o que pra nós, isso? Macaroni. Macaroni, macaroni em cheese? Em queijo? Macaroni em queijo. Por que tu me guia agora, quando eu falo? Hein, Maguila? Maguila não. Tira essa criança desse teu bucho que tá aí há 40 semanas já. Ó, aqui, ó. A mais, né? Tá entalada aí dentro, entupida. Aqui, ó, eu não faço negra. Mostra se eu faço meu buchinho. Não, sai. Aqui, meu pompom do cabelo. Ó, eu não gosto de ver um pompom no cabelo de ninguém, ó. Mas, rapaz. Sofia fez um paninho no chão pra você. Você tá aí, é? Mas, rapaz. Não dá mãe a ele não, Sofia. Como ele fica, ó. Estraga ele. Deixa eu aproveitar e falar um pouquinho dessa instituição pra vocês, porque tem bastante comentário de pessoas bastante interessadas, né, e lá, é... Das coisas que eu sei com a experiência que eu tive, porque eu comprei um carro, tá certo? Eu trouxe pra casa hoje, mas eu só vou mostrar pra vocês. Mas eu vou mostrar pra vocês na quarta-feira o carro que eu comprei. Bonzinho, bonzinho. Outra coisa. Lá, eles só aceitam cash, tá certo? Só o dinheiro mesmo, em espécie. Mas você pode estar deixando um depósito lá de 200 ou 100 dólares pra segurar o carro, se você gostou de algum carro lá. Mas eles te dão um prazo pra você levar o restante do dinheiro. E um prazo é pequeno. É três, quatro dias no máximo. E se você não levar o dinheiro completo, eles não te devolvem esse depósito. Tá certo? Você perdeu esse depósito. Outra coisa também, é... Tem carros muito bonzinhos, sim, mas você tem que ficar procurando. Você tem que ter paciência de ficar lá procurando. E durante, assim, a moça falou que na metade do dia, às vezes, eles colocam promoção. E teve pessoas aí, ó, que já deu muita sorte que rodou com o carro aí mais de dois anos, entendeu? O negócio é ter paciência, olhar direitinho. Se você tiver um mecânico aí que vai com você, como eu disse, né, lá nos meus primeiros stories de hoje, leva ele pra dar uma olhadinha também. Olha tudo certinho, dá uma voltinha com ele ali dentro do estacionamento, porque só pode andar com ele ali dentro do estacionamento, né? Porque eu acho que é uma boa pra quem tá chegando aqui nos Estados Unidos e quer poupar dinheiro. Isso é rapidinho. Você tendo o cash na mão, você levando a documentação, a placa, tudo direitinho do carro, você chamando um touro pra ir buscar o carro que você comprou, acabou. Entendeu? Você leva o carro. Você pode levar o carro naquele mesmo dia. Entendeu? Você tendo com a placa na mão e você tendo com ouro ou você tendo lá com um touro pra levar o carro até a sua casa, né? Até sair o processo do emplacamento, da registração do carro, você já pode levar. Então, não tenha dificuldade. Mas aquele negócio, entendeu? Vá sabendo que você tá comprando um carro usado, um carro velho. Às vezes as pessoas vão lá e dão um carro que não vale nada, né? Mas eles colocam lá por 600 dólares, 700 dólares, né? Eu acho que até as pessoas que trabalham com esse negócio de peça, compra pra vender as peças, né? Enfim, eu não entendo muito bem, né? Mas tem carros também muito bons, entende? Tem que dar uma olhadinha, tem que ficar indo sempre lá, porque sempre tá chegando o carro, né? De todo tipo, de todo preço, de toda marca, né? E é isso aí, entendeu? Boa sorte pra vocês. Porque ajuda, meu primeiro carro aqui nos Estados Unidos, ele não foi nem 2 mil dólares, foi 1.500, foi um X-Terra, entendeu? Eu durei com ele aí mais de um ano. Ele só veio parar porque um carro bateu na gente, aí o criaturinha ainda saiu, o carro ficou acabado, acabado, entendeu? Aí a criaturinha saiu do carro ainda, né? Pra saber o que tinha acontecido, o outro carro era novo, um carro que bateu na gente, o outro carro deu pinote. Foi-se embora, minha filha, saiu no oco do mundo. Ninguém sabe por que aquele homem correu, não sei se ele tava devendo, enfim, não sei. Mas foi estranho, foi esquisito. Não quis acionar seguro, foi embora, correu nas carreiras, entendeu? Aí não valeu a pena a gente, porque o carro já era muito velho, o carro era do ano 2006, entendeu? E durou aí comigo mais de um ano, e eu comprei ele por 1.500. Não nesse depósito, porque esse depósito eu descobri agora há pouco, mas comprei de outra pessoa. Então assim, durou bastante. Entende assim, vale a pena, você levanta muito mais do dinheiro que você investiu. Então assim, vale a pena, você levanta muito mais do dinheiro que você investiu, você levanta muito mais do dinheiro que você investiu.